Eu amo filmes que de alguma forma flertam com a cozinha, com a gastronomia, então eu vivo procurando novos títulos. Numa dessas pesquisas eu encontrei o filme O Cheiro do Papaia Verde e é sobre ele que eu falo agora para vocês. Mas antes eu já quero pedir o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. O Cheiro do Papaia Verde foi lançado em 1993, uma coprodução franco-vietinamita, escrita e dirigida por Tran Anh Hoon. Entre os seus principais prêmios eu posso citar o Prêmio da Juventude e o Prêmio Câmera de Ouro, os dois do Festival de Cannes. Ele também foi indicado ao Oscar de Melhor Filme de Língua Estrangeira, mas acabou perdendo a estatueta para Belle Époque, ou Sedução, o título em português. A história se passa no Vietnã de 1950, quando a pequena Muí vai trabalhar na casa de uma família rica em Saigon. Ela rapidamente conquista a simpatia da matriarca que enxerga em Muí, a filha que perdeu alguns anos antes. O filme atravessa a infância de Muí até a sua juventude. Além de ilustrar um pedaço da cultura vietnamita, ele também tem como pano de fundo a crise econômica vivida na época. Apesar de ter alguns pontos muito questionáveis e que não cabem mais nos dias de hoje, a gente precisa assistir o filme de coração aberto, entendendo que aquele é um fragmento de uma cultura e de uma época. É um filme muito bonito, muito poético na narrativa audiovisual. Ele tem belíssimos planos-sequências que parecem uma dança às vezes. Algumas delicadezas de enquadramento e um cuidado com o desenho de som que deixa tudo ainda mais encantador. Sobre a parte que mais interessa aqui, eu acho muito bacana conhecer esses costumes diferentes. A cozinha que se faz sentada ou acrocado, a comida sendo preparada fora de casa, uma família que é uma família abastada de Saigon. Os pratos que são servidos, os costumes à mesa, tudo isso mostra a riqueza cultural que a gente dispõe e muitas vezes a gente pouco conhece. Eu confesso que tem algumas interpretações que me incomodam um pouco, mas a Lu Mansan para mim é um show à parte. A naturalidade com que ela faz, as tarefas do dia a dia, os olhares, as pequenas reações me encantaram demais. Além disso, o filme revela de uma forma muito delicada e disfarçada de final feliz a condição das mulheres na sociedade da época e que, infelizmente, não está tão distante assim do que a gente vive hoje. Então, eu acho que é um filme que merece ser visto, apesar de ser muito pouco divulgado. Então, fica aí a provocação. Se você ficou curioso, eu vou deixar aqui na descrição o link para o filme legendado. Se você já assistiu, me conta nos comentários o que você achou. Um beijo enorme e até mais!